As rodas do ônibus Giram, 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 giram As rodas do ônibus giram, giram pela cidade O motorista diz tentem atrás, tentem atrás, tentem atrás O motorista diz tentem atrás pela cidade Os passageiros sobem e descem, sobem e descem, sobem e descem Os passageiros sobem e descem pela cidade Os limpadores limpam, 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 limpam Os limpadores limpam, limpam pela cidade A curte na do ônibus toca 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 toca